Adeus, adeus amor, adeus, adeus amor, adeus, adeus amor, eu vou embora, com o nosso senhor. Simbora, metaleira! Ô, cidade! É o boi! Vamos embora, vamos embora! Ô, cidade! É o boi! Minha bela moça, eu já vou embora, é chegada a hora, eu tenho, eu tenho que partir. Adeus, adeus amor, adeus amor, adeus, adeus amor. Eu vou embora com nosso Senhor Adeus, adeus, amor Adeus, adeus, amor Adeus, adeus, amor Eu vou embora com nosso Senhor Amor que vem Estarei em volta Levo na memória O dia que se foi Eu não esqueço Aquele beijo teu Pois quem sabe o dia Eu ainda vou ser teu Adeus, adeus, amor Adeus, adeus, amor Adeus, adeus, amor Eu vou embora com nosso Senhor Adeus, adeus, amor Adeus, adeus, amor Adeus, adeus, amor Eu vou embora com nosso Senhor Aquele beijo teu Pois quem sabe o dia Eu ainda vou ser teu Adeus, adeus, amor Adeus, adeus, amor Adeus, adeus, amor Eu vou embora com nosso Senhor Vou avançar Adeus, 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 amor Adeus, adeus, amor Adeus, adeus, amor Eu vou embora com nosso Senhor Simbora! Vamos lá, vapeirada Vamos saindo Vamos saindo Bota esse moito pra cima, Tiago Eita, mocidade Vamos embora, vamos embora Mocidade agixaense Fui! A gente vai, mas volta Valeu, Franquinho